Salve rapaziada, a gente vai jogar um Wild Rift aqui pela primeira vez Eu e o meu suporte aqui, Jojo E é isso aí Internet, ó, acho o Insta Jogo bom, né? Não dá nem pra recusar Eu vou ter que ir de licinha aqui, né? Como é que é aqui? Ó, escolher a runa Assassino da selva, pera isso aqui mesmo Ah, foda-se vai isso aqui, né? Não vou jogar de sono Tem nem skin, joga com licinha pelado aqui também Quero ver comunicação, hein, família? Comunicação, cara, tá na jungle, tá no bot É, não tem Só não tem boneco do bot por jogar, velho Que eu já ia dizer Não dá, né? Nossa, mas nosso time ali é só os Gold E eu aqui, todo bronze, velho Pra azar, né? Caralho, por que minha cavilha tá de smite? Save the Wild Rift É, é uma UIS É um novo meta, você não tá entendendo ainda Você está do lado espirado do mapa A posição será trocada Não tem suporte também, não, nisso aqui A kunojiki É, isso aí faz a labia, vambora, vambora Como é que é? O top é o... ali, o duo O top é o bot O que é isso? Que ele nasceu aqui? Isso aqui é uma horde, velho, os caras estão aqui, mano Ai, cara, eu tô tomando um enfeite, velho Não é possível, isso aí não vai ter um bagulho, cara Isso aí tá... Ai, eu nem saí vivo, saí vivo, saí vivo, saí vivo Vai, seu corno Cara, que arrombado, cara O que que fez isso, mano? Vai, ô filha da puta Mata o Francisco Oh, que caralho, sério mesmo Morreu ainda Não, não morreu O Alistair é pior ainda Vem, mata, mata Tá sem flash, tá sem flash alguém aí Ah, mãe não tá, né? O Francisco, cara É pra matar o Francisco Ai, você empurrou o cara, né? Olha Ai, morreu E eu vou morrer também Olha, sério Faz alguma coisa Olha, tô gancando Não tem certeza Roubei a catapa ainda Falou que mirava o Tomás Comitivo pra mim Tu tem que clicar no coisinho, cara Ah, e esse dedo aqui também Vai tomar no cu Não é possível Olha, é pelado aqui Pô, que jogo ruim Ó, ó, ó Ó Tu vai matar aqui, hein Matei, matei Mas morri A mãe não morri É, pode tirar ela no mapa Dá aqui, hype É, só tirar a luz, velho É, tipo, tirar o espeto Ó, Alistair, me ajuda aqui Eu vou tomar dive Tô no full clear aqui, vejo Morri Não tem como telar as linhas, velho Como é que telar as linhas É só botar no mapa Ah, mãe, não vai, né? É isso, que cara Ruim, velho Solei, solei Ai, seu Não, tu não vai roubar a merquinho, não O cara tá me daguando aqui na T2 Mata aí, olha o Star Tá sem ult, cara Tô tentando, velho Ele tá correndo de mim Tela aí, eu que vou dar um inseto Eu não tenho ult Tá telando, tá telando, tá telando Não, não sei, tela Cheguei Nossa, velho Olha o Alistair aí, o Francisco, cara Nossa, ele me empurrou pra tu, velho Tá suado, tá suado E se luta os caras, ô, Jojo Tudo no seu tempo, velho Tô batendo Tô batendo aqui com a minha zona Que ela tá, não? Não tenho, filha Aí, ó Mata o Francisco Nem ult, nem ult Vai atrás dela Puta que pariu, eu errei Meu Deus, Jojo Olha, eu vou morrer pro Tibers, velho Nossa senhora, velho Morremos agora É claro que ele tá me foco Ai, meu sério Como é que você erra Eu vou te dar a sua Cara, mó difícil Não botei pra mirar, né, cara? Dei azar Vem cá, velho Aí, ó, matamos Tô mirando por aqui Será que você... Ah, né, matamos mesmo Ainda pega o cantapa do trouxa Cadê? Puxa a wave, cara O nosso cara deu B Vai, cara Vai, vai, vai Tá roubada Poxa, tem ela Flechou, flechou, mea ult O cara é bom Tanca aí, tanca aí, vai É isso, porra, é isso Ai, ai, ai Os caras tão pedindo FF Não sabem jogar Aqui, aqui, que é isso aqui Eita, morri Pera que você morreu mesmo, tá? Eu vou pra lá pra morrer junto Eu vazei, bobo Mata, mata a filha da... Ai, por que que foi no outro, viu? Ou, na moral, eu não morria, velho Você morreu? Morri, óbvio Tu me abandonou O que foi? Ela morre, tá suave Ela roubou nem aquilo Que é muito difícil mirar Ai, caramba, o que vai roubar? É o Francisco, cara O cara é mó bom Por que que meu mouse tá bom? Que isso com a menina? Ela foi, ela foi O tem Ninguém morre Perdemo, né? Jis Já pede o FF aí Sobrou eu e você Cara, esse Darius aí é o Challenger no bagulho, pô Esse cara aí é bom Cheguei, cheguei, cheguei Eu tô curando pra caralho Vem, 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 vem Toma o stand dela aí, vai Não quer misturar, não Vamos matar o Darius? Será que dá? Vamos, vamos, vamos dar Será que eu consigo mandar um FF aqui? Tem um Curinho e três, hein? Pega aí Não consegui, ele me puxou Ai, eu vou ter o Team 5 A Ed, não morre Nossa, o Inib já foi Ah, o cara me puxou de volta Eu ia em CK Mata o Darius aqui Mata o Darius aqui Vambora, time Vambora Ó, a Venn aqui Mata essa porra Ganhamos, ganhamos O cara me estonou o script Já pega o Drake Pica no Drake Tem uma Jinx aqui em cima, cara Ela tá parada aqui na Bush, ó Ela quer roubar, ela quer roubar Ela quer roubar, ela quer roubar Vou botar um caout Eu tô indo, eu tô indo Nossa, cara, que safado, mano Vamos atrás, vamos atrás Não, vamos atrás Vai, vai, vai Não tem visão Vai, vai, vai Toma o combo Tô sem, mano Tô sem, mano Toma o combo Olha o Solari, toma o Solari Vambora Tem uma In aqui, porra Eu não tenho mana Meu Deus Ih, ó, tá querendo me matar Matei Tinha shield? Não shield, né Não sei, não shield Do nada, do nada Pareceu uma In Caralho, eles já armaram pra mim Nossa, seu pai É bom de licença Esse jogo aqui, já Esqueci Ah, armaram pra mim Mas eu tô vazando Ajuda aqui, Aes Espera aí Nossa Senhora O seu pai tá passando Todo mundo aqui Matamos, matamos Tu chegou Tu chegou só pra roubar aqui Não, eu tava matando ali no flink Fodei, canadinhos É GG, tá? Vambora, vambora, vambora Aquele é o Nexus É sério? Eita, porra Ele bate na gente Não vai bater não, né? Vai, vai, vai Vai, vai Ai, ai, caralho Caralho, eu tô batendo Volta aqui, cara Bate, sai, sai, sai Tô muito dando Recauzinho Não, não, não Vamos lutar Nosso time já morreu Nossa, corre, corre, corre Spam Spam aqui, corre? Corre pra caralho Corre pra caralho Calma, é que tô me matando a venda aqui Cadê você? Nossa, cê é louco Tô sem energia, tô sem energia Ah, te dei move speed, porra Ganhamos, né? É o Penta Cadê o Penta, cara? Tem uma N aí Procura ela Não sei, o cara sumiu Vamos dar GV Agora eu enseco Vem, vem, vem Vou usar protobelt Qzinho Ai, tomei Estampo Ó, ó, ó Errou Calma, calma Ah, vai ser GG Pô, não vou conseguir ensecar Nossa Ganhamos, hein? Nossa, divertiu Não, nem um pouco Não sabia nem o que eu tô fazendo Tava lá pra frente batendo Porque todo mundo é muito ruim Eu fiquei 17,4 Ah, tu foi MVP, cara Me dá um joinha Tu não me deu um joinha Era aqui, cara Ah, mas eu não fiz nada Tu é louco Ah, o Francisco ficou 0,7 Que cara, ruim Eu reporto Caraca, ficou 1,9 Que porra, é normal isso? É normal? Assistência ao inimigo Isso Abuso verbal também E... Ah, atrapassa Isso Eu não sei ela por atrapassa Eu reporto um monte de coisa Roubou Meus campos Aqui, ó Eu vou botar uma caninha de safado aqui Quem gostou do vídeo Tem que fazer o quê? Quem gostou do vídeo Legal, hein? Valeu Quem gostou também Paciência Vocês pediram E o Fricote ouviu Novo Fricô Lavanda Agora Tudo serão flores No seu banheiro É só burrifar 5 vezes Antes de usar o vaso E pronto Vai ficar só o cheirinho Fresco de lavanda No seu banheiro Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto